Quem vê Sônia hoje, não imagina que ela está no meio de um tratamento de câncer. A descoberta da doença foi um susto. Foi muito difícil assim, mas assim, sabe, você tendo fé em Deus, em primeiro lugar, né? As pessoas orando por você, bastante amigos. Aí foi tudo bem, graças a Deus. Aí deu pra levantar. Por causa do câncer, teve que fazer uma cirurgia. Procedimento complicado que exigiu o uso de bolsas de sangue. Doadora não imaginava que um dia poderia estar do outro lado e precisar de uma transfusão. Eu nunca imaginei que um dia eu ia precisar. Acho que muita gente não pensa nisso, que um dia vai precisar. Então, acho assim, a pessoa tem que ter consciência de que está doando, vai estar ajudando a pessoa, mas também tem que pensar em si mesmo. A ajuda que a Sônia recebeu é possível por causa da doação de sangue. E isso acontece constantemente na Orofino. Os colaboradores estão sempre unidos pela vida. Quando alguém precisa, a família Orofino se une para ajudar ao próximo. De acordo com a necessidade, a gente faz uma avaliação, faz uma divulgação interna, grupos de pessoas doam. Então, isso é bem positivo. Um time unido pela vida. Em 2014, na campanha de doação de sangue, recorde de mobilização dos colaboradores. No total, foram quase 400 pessoas. Um de cada quatro funcionários que dedicou alguns minutos para o gesto solidário. Eu venho aqui cada quatro meses, praticamente. Uma vez por ano para o Orofino. E eu não deixo de vir, não. Precisando, eu estou aqui às ordens. Estamos todos aqui reunidos para tentar, para ajudar a salvar vidas. Importante se mobilizar. Com certeza. Da triagem até a doação é rápido. Tempo que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Uma única doação, a pessoa pode ser utilizada em até três pacientes diferentes. Em casos de grandes cirurgias, pacientes acidentados, pacientes portadores de doenças graves, como câncer. No transplante de medula, no transplante de fígado. Então, ele tem uma grande utilização na medicina. Sônia é um exemplo da importância da doação de sangue. O marido aprendeu dentro de casa o significado desta atitude e participou da campanha da Orofino. A minha esposa precisou. E no momento que ela precisou, alguém ajudou ela. Doando sangue para ela. E hoje é muito mais importante para mim ainda. Cada vez que eu for agora, eu vou de coração aberto para doar. Aqui a vida ganhou o jogo.